Salve Brasil! Olha o Joia da Base colando mais uma vez para mostrar quem será a nova revelação do futebol brasileiro, né? E dessa vez chegou a hora de completarmos o Derby Campineiro. O primeiro episódio foi no Guarani, como vocês podem assistir aqui. E hoje é dia de ir para a ponte, moleque! O circuito é aquele que você já conhece, mas vale a pena reforçar. Zigue-zague entre os cones fazendo embaixadinha sem deixar a bola cair, acertando a bola no tonel. Na sequência, você já vai para o passe em profundidade nos dois golzinhos e aquelas quatro bolinhas características na linha da área para ver quem faz mais gol. Meu nome é Jonathan Braz, tenho 20 anos, sou goleiro. Eu sonho no futebol e estrear como profissional da ponte e jogar uma Copa do Mundo. A pessoa que eu mais me espelho como goleiro, na verdade, são dois. Um é o Jefferson e hoje o Alisson. Meu maior fito na carreira foi ser convocado para a Seleção Brasileira e ganhar o Brasileiro Sub-20. Meu nome é Juan Henrique, sou conhecido como Juan, 19 anos, estou zagueiro. Eu me inspiro bastante no Thiago Silva. O maior sonho meu no futebol é poder estrear no profissional com a camisa da Ponte Preta. Bora, bora Juan, vamo Juan, vamo Juan. Pode deixar cair, hein, pá? Deixa cair. Eita, eita, eita. Opa! Boa, moleque. Boa! Agora é o perigo. Ah lá, agora é aqui. Aí que é o problema. Boa! Boa! Ah, danado! Boa! Errou! Bora, capricha, capricha. Aí é foda. Errou! Boa, moleque! Boa, irmão! O que é isso, pai? Aquela, pai. Boa! Boa! Joga a luva, John John. Ó, já vimos quem vai gravar com o Fred. Já ganhou, pai. É, John John. Boa, boa! Quase deu, John John. Caraca! Juan é um zagueiro canhoto, muito técnico. Então, nesse tipo de desafio, ele é uma vantagem, né? E você vê que ele faz todos os movimentos do desafio com muito mais calmo do que os outros. E na frente do gol, ele não hesita, né? Porque ele sabe a batida da bola, como colocar a bola. O jogador canhoto, ele leva esse tipo de vantagem. Meu nome é Antônio Guilherme, tenho 20 anos, jogo de zagueiro, sou do Rio de Janeiro. Cara, meu maior sonho é jogar na Copa do Mundo e ser campeão. O cara que mais me inspira é o Thiago Silva e o Sajor. O maior clube que eu já joguei foi em 25 mil pessoas, lá na Ilha do Retiro. Bora, bora, Tunico. Isso, mano. Caralho? 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 Caralho, acho que eu vou perder, né? Caralho? Eita! Estou cortando, né? Ufa, então não é! Tira, velho. Capricha, Toninho. Errou! É de canhota agora? Eita, bateu no gol? Eita, Toninho. Bateu no gol? Ai, Juju. Esquerda, pai. Ai, Juju. O cara abusou mesmo, hein, pai? Ó, mais dez, hein? Só vai ficar essa acabada aí. O Antônio já é um zagueiro mais de força. Ele tá mais acostumado a marcar do que a jogar. Então, num tipo de desafio desse, ele tem muito mais dificuldade do que um zagueiro técnico como o Juan, porque a posição dele no campo é destruir a jogar. e não criar. Mas você vê que ele tem uma certa qualidade, porque foi um garoto criado em categorias de base também de outros clubes grandes. E ele consegue até fazer um gol de cobertura muito bonito. Meu nome é Lincoln. Sou atacante aqui na Ponte Preta. Tenho 20 anos. Meu maior sonho é jogar uma Copa do Mundo. O cara que eu mais inspiro no futebol é o Lucas Moura do Tottenham. O meu efeito na carreira foi ter conseguido estrear pela Ponte Preta até chegar na seleção brasileira. É o tempo livre? Gosto de curtir minha namorada. Ficar em casa, curtir a família. Falar da namorada é a casacada, né? Você tá ligado, né? Boa, vamos, 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 Lincoln, vamos, Lincoln. Quero ver, molequinho, quero ver, molequinho. Aí, aí, esquece. Aí não cai, aí não cai, pai. Aí esquece, pai. Aí esquece. Aquela, aquela, Lincoln, aquela, Lincoln. Ai, meu Deus do céu. Vamos, agora vai, agora vai, pai. Puta, me... Concentra, neguinho. Aqui é full. Ah, meu Deus. Calma, 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 que agora vale. Qual o fim de ti, moleque? Boa, moleque. Só tem uma coisa pra falar, viu? Aí é full. Capricha, neguinho. Errou! Tá louco, neguinho? Errou! Agora eu quero ver, hein, Jojo. Valeu. Eita, neguinho. Foi de esquerda isso aí? Valeu, valeu, valeu. Boa, neguinho. Linha com velocista. Linha com velocista. Todo jogador velocista tem dificuldade de controle de bola. Joga com a velocidade da bola, ele chega fazendo cruzamento. Então, ele tem a dificuldade tanto do controle de bola, como a dificuldade do arremate. Porque ele não é um jogador de chute pra gol, ele é um jogador que faz a jogada pro centroavante fazer o gol. Então, hoje a parada foi assim. O Juan começou e chamou a responsabilidade no começo do circuito. Logo depois dos cones, deu uma cavadinha e de primeira acertou o latão. Ele errou os dois golzinhos do passe, mas aí ele deu uma compensada e descontou os 10 segundos porque acabou fazendo 4 gols, mano. É gol pra cacete. Aí, foi a vez do Antônio, que ficou pressionado com o desempenho do Juan, né? Por muito pouco, ele não acertou a bola de primeira no latão também. Nos golzinhos, ele largou mão, mano. Não soube medir a força do chute e mandou lá pra cima, isolou. Mas, também fez 4 gols. Inclusive, uma cavadinha linda e compensou o tempo. E aí, goleirão, tá moscando, hein? Aí, foi a vez do Lincoln, que sabia que tinha que tirar o tempo do Juan. Aí, ele fez o zigue-zague rapidão. Só que aí, no latão, ele não conseguiu acertar de primeira e aí foi onde ele perdeu mais tempo. Depois do latão, também errou os 2 golzinhos e aí sabia que precisava acertar os 4 chutes pra tirar o máximo de tempo possível. Mas aí, o goleirão mostrou pro que veio. E aí, o Lincoln errou as 4 finalizações. Então, a nossa classificação ficou a seguinte. Juan errou 2 golzinhos e fez 4 gols. O tempo dele é de 43 segundos e 58 centésimos. O Lincoln errou 2 golzinhos, errou 4 gols e fez o tempo total de 1 minuto e 47 segundos. Por fim, o Antônio errou os 2 golzinhos também, mas aí acabou fazendo 4 gols. O tempo dele é de 1 minuto e 56 segundos. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá o depoimento lá. Dá o depoimento. Só deixa, rapaz. Vocês podem ver. Vai, vai, vai. Estamos aqui na deixa, rapaz. Ah, com um pouco de sorte ali, né? Na primeira bola ali, mas... Já combinado com o goleiro lá, né? Não, combinado nada não. O goleiro fechou nos outros, os outros queridos. E a expectativa agora para o próximo ataque? Agora é ganhar de novo, né? Botei marcha. Mano, olha que da hora. Um zagueirão vencendo uma etapa aqui do Joia da Base, a etapa da Ponte Preta. O Juan, que já tem nome de zagueiro craque, venceu. E, mano, tá acabando essa primeira fase da Joia da Base, hein, moleque? A próxima etapa será no Santos, meu parceiro. Então, já vai assistindo os desafios anteriores aí. Quero ver vocês comentando quem vocês acham que é o favorito para vencer o Joia da Base. Fechou? Partiu o peixão. Bora aí, mangana. Representa o Rio, hein, Mangueira. Chegar lá você vai ver, hein. Eu quero ver, mano. Ei, Mangrelo. Bora queijar. Pra mais ou menos piadas. Ei, Antônio, descanse aqui, vem, vem. Os caras aqui voam matar. As reinas, Thinko, golai, сохeram! Apenta a entrega, Antônio!